Numa tarde depressiva Um vazio no quarto, na estrada Eu confesso, tô perdido nas páginas De um livro sobre o fim Sozinhos nós morremos sim Se formos bons, vamos em paz Qualquer lugar que queira ir Na sua casa Eu quero estar Na sua sala Com paciência Vou te esperar Como uma rocha Vou te esperar Sozinho No meu leito de morte Vou rezar pra deuses e anjos Como um pagão Pra qualquer um Que me leve ao paraíso Num lugar pra lembrar Eu estive há muito tempo lá O céu rasgou Vinho derramou Lá você estava Na sua casa Eu quero estar Na sua sala Com paciência Vou te esperar Vou te esperar Sozinho 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 Sozinho